O que é que vai querer namorar uma anã feia que nem você? Quem vai querer namorar você já nessa idade, meu filho? Você já é casado, bom que você tá casado, mas... E se eu não fosse casado, você acha que eu não ia arranjar uma namorada? Fácil, fácil, só tem mulher ou homem que... Homem? Não! Homem? Tem, tem os homens, finge que tem uma mulher, um apresentador e você. Aí tem os homens, tem homens, interesseiro, tem 24 anos. E caso com a mulher só porque, tipo, atriz da Globo, atriz do SBT, apresentador do SBT, que ó, só porque tem isso, o cara vai dar e pega. E ó, já é de idade, tipo, 63 anos. Aí vem uma mulher interesseira de 24 anos, só por causa da criança do Santos, vai lá, pega o seu bisno, daqui a pouco... Ai, amor, quero gastar com o bicho! Quero gastar com uma pulseira de ouro que eu vi lá na loja de bijuterias! Ah! Ah! Ai, horror, vai pagar a bicaria! Ah, quer dizer que... Quer dizer que se eu fosse solteiro, tivesse que arranjar uma namorada, elas não iam namorar comigo só por causa de dinheiro? Não, é o contrário. Ela só ia namorar pra você só por causa dessa grana, que eu sei que você tem grana, hein, filho? Eu sei. Você tá bom, seu bom... Você nu... Ó, eu tenho certeza, nessa época aqui, você não vai ficar mais duro. Garanta isso. Quer dizer que se você fosse uma menina de 25 anos, e eu fosse solteiro, você não ia namorar comigo? Não. E me disseram que você é apaixonada por mim? Eca! Me disseram que você dorme só pensando em mim? Eca! Eu não vou namorar com velho, com janelaí, com janelaí, com janelaí, com janelaí... Eca! 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 Música 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 Eu não sou idoso, eu sou jovem. Eita, maluco! Já passou dessa idade faz tempo. Você tá sonhando, tá? Tadinho, seu chefe. Por que você não vai no mau acompanhamento psicólogo? Você tá precisando disso, hein? Eu sou jovem há muito mais tempo do que você. Eu nasci primeiro, não, eu nasci por último. Olha, há quantos anos você pretende que seu marido tenha? Ah, não, perfeito, não. Você sabe que é um marido... É, mas o que é isso? Lindo, inteligente, amoroso. Ah, então, eu vou chamar as queridas... Você sabe quem é uma esposa perfeita? Corta o microfone dela, não deixa ela mais falar. Fala sozinha aí, aí. Ha, 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 bem feito. Te cortaram o microfone, Anã. Te cortaram, pirralha, vem cá. Ninguém tá te ouvindo. Ninguém tá te ouvindo. De papelão, não. Olha aí, tá falando sozinha, parece maluca. Parece maluca aí, tá? Conhece a idade. Ai, agora que eu me lembrei. A revista... Ô, Maís, a revista Cara fez uma reportagem do troféu imprensa, tá bom? Não colocou nem a tua fotografia, tá vendo? Olha só. Olha só, ó. Não colocou nem a tua foto. Fez uma reportagem com o troféu imprensa. Olha. A revista Cara, olha aí. É, tá, 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 tá. Não colocou... Não, olha, olha aqui, ó. Ah, não, você tava aqui, tá vendo? Tava aqui, você não tava aqui, ó. Olha aqui, ó. Você não tava aqui? Você não tava aqui? Não tava? Não tava. Você não tava aqui? Deixa eu ver que troféu é esse. Deixa eu ver, deixa eu ver. Então, você não tava aqui na revista Cara? Olha aqui, você tava aqui. Eu sou o Santos. Você tava aqui. Tava. Você não tava aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Você tava aqui no meio desses cinco aqui. É que você saiu na hora da foto. Pronto, peguei. Agora eu vou chamar Carolina. Pode entrar, Carolina. Vem, Carolina. Aplausos 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 Tchau. Tchau.